Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo 2 da Academia de Bandas Você chegou agora ao módulo intermediário Onde até você que já está com a sua banda na ativa Vão ser informações muito importantes, muito legais Para você também colocar em prática com a sua banda E para você que acabou de montar a sua banda E acabou de assistir o módulo 1 Já está com a cabeça cheia de informações Para montar a sua banda Doido para botar em prática o rolê inteiro E eu espero que já tenha começado Já tenha começado seus ensaios Já tenha feito a escolha do nome da sua banda Então a gente se vê na primeira aula do módulo 2 Beleza? Até lá! E aí 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 E aí